Música Nós estamos hoje aqui na cidade de Araguaiana para falar com o prefeito Getúlio Dutra sobre uma obra muito importante que vai acontecer nos próximos dias que é o micro-revestimento na MT-100 onde o governo do estado inclusive já terminou as duas pontes que dão acesso aqui ao município Prefeito, essa obra de micro-revestimento da MT-100 além de melhorar o tráfego aqui ela também viabiliza a questão do turismo a questão do tráfego de ambulância do tráfego de ônibus escolares é uma obra muito importante para a cidade Sim, com certeza agora agradecer ao governo do Mauro Mendes pelo encabeçamento das pontes, já está pronto com o Agro Pitombe, com o Agro Fino e dizer que esse micro-revestimento vai melhorar toda a via nossa aqui não só para a escola, para a ambulância mas também para os produtores que estão escoando os seus produtos que na época fizeram o asfalto já foi, acho que no mandato do Zemar já tem acho que oito anos atrás tem esse asfalto é um asfalto de boa qualidade que agora que está aparecendo pequenos defeitos e a visão do governo em recuperar esse trecho para a gente vai ser bem viável porque não vai ser só o recapinhamento que a gente fala, o micro-revestimento vai ter toda a sinalização também vai ser feita a nova sinalização A sinalização que já se encontra ali ela já está um pouco deficitária então essa questão do investimento vai ser tanto na parte do micro-revestimento do micro-revestimento de fato e também uma sinalização para melhorar a questão de tráfego à noite essas coisas Sim, com certeza estava até conversando com a Paula da CINFRA agora já foi até para a praça para fazer a licitação desse trecho e acredito que dentro de uns 30 dias já está concluso como o governador firmou com a gente aquele dia que ele teve em Barra do Garças repassando esse valor para o município de Araguaiana em trecho de Araguaiana em Barra do Garças para ser contemplado E você acredita que essa obra deve demorar ou acontece nos próximos dias? Eu acredito que ela não demora essa obra é uma obra rápida acho que logo que o governo licitar já deve dar em seguida movimentação porque com o governo de Mauro Mendes é o seguinte a gente teve lá aquele dia nós assinamos o convênio no outro final de semana o dinheiro já estava na conta então assim ele quando ele promete ele cumpre